Entra no ano com aquela nova esperança que muitas vezes angustia muita gente. A questão é que a gente faz a meta e acha que ela vai acontecer sozinha. Aqui o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Para muitos, a chegada de um novo ano representa esperança, prosperidade e expectativas positivas. É como se tivéssemos a chance de recomeçar, de fazer tudo diferente e melhor. Mas para alguns, essas promessas, os novos planos, provocam ansiedade. Especialmente nas pessoas que começam o ano a todo vapor. Eu, Pedro Pontes, âncora da Rádio Nacional do Revista Brasil, conversei com Verônica Dunker, especialista em inteligência emocional, para saber como começar o ano com o pé direito e com confiança diante de tantas transformações e incertezas sobre o futuro. Ouça agora o nosso podcast. Promessa é o que não falta, né? E o problema é cumpri-las. Como é que as pessoas, como é que você acredita que as pessoas possam entrar o ano novo com mais tranquilidade, em paz, sem tanta ansiedade e planejar de uma forma racional e realista um belo ano? Pois é, a gente quando está finalizando o ano anterior, a gente quer deixar tudo pronto como se o mundo fosse acabar no dia 31 e recomeçar de novo no dia 1º, né? E aí, dia 1º do ano novo, parece que tudo vai mudar. Todas as promessas ou tudo aquilo que a gente não conseguiu cumprir antes, a gente vai conseguir cumprir e a gente entra no ano com aquela nova esperança que muitas vezes angustia muita gente, né? É verdade. Então, como que a gente pode minimizar um pouco isso? Bom, primeiro é não tendo, assim, não indo com muitas expectativas, né? Quando a gente vive o presente e a gente não coloca tanto foco lá no futuro, a gente consegue diminuir um pouquinho essa ansiedade, né? Eu não estou dizendo não vamos planejar, não é isso. Claro que a gente tem que ter um plano, a gente tem que ter um objetivo, uma meta, né? Para chegar lá no fim do ano e, enfim, conseguir alcançar. A questão é que a gente faz a meta e acha que ela vai acontecer sozinha, né? E a gente se esquece que a gente tem que trabalhar para isso, né? E o trabalhar é o trabalho de formiguinha, diariamente. Então, se a gente tem uma visão de tempo mais curta, ou seja, se a gente vive o presente e está ali no dia a dia, trabalhando para alcançar a nossa meta, quando a gente chega no fim do ano, a possibilidade da gente estar mais tranquila e satisfeita é maior e menos ansioso, né? Esse aqui é o problema, né? Que as pessoas estabelecem projetos e acreditam que esses projetos serão concretizados num espaço curto, não é verdade? Exato. E as coisas não são assim, como você muito bem disse, esses projetos, eles têm... Todos os projetos, eles vão exigir de todos nós muito trabalho, muita dedicação para que eles sejam concretizados. Não é apenas planejá-los, ir para a igreja e rezar e pedir a Deus que eles virem. Não é assim, né? Exatamente. Não é assim. E esse retorno à rota, né? Então, até outro dia eu estava comparando o ano com o GPS, né? A gente coloca lá o destino final, mas quando a gente vai olhar, tem várias opções de rota. Você pode ir por uma rota mais rápida, você pode ir por uma mais longa, você pode ir por uma que tenha menos... Mais curta, mas mais rápida, né? Então, vai depender muito de como você vai chegar lá. E muitas vezes, no caminho, essa rota vai sendo reorganizada, né? Às vezes, por causa do trânsito, um acidente, um imprevisto. Então, na nossa vida também é assim, né? A gente traça um objetivo, só que a gente vai tendo que percorrer esse caminho e ele vai tendo que ser reorganizado para que a gente não perca de vista ali onde a gente quer chegar. O ruim é quando a gente não tem um objetivo definido ou a gente não sabe para onde vai, porque aí sim gera ansiedade, né? Vem o novo ano com todas as suas demandas, né? Eu lido muito com adolescentes, então, ano escolar novo, é entrada no ensino médio, é sair da escola, entrar na faculdade, novo período de faculdade. Então, são demandas novas com novos aprendizados e tal. E se você não tem um objetivo definido lá no final, e só no automático, é bem angustiante. Verônica, me diz uma coisa. Qual é a fase mais difícil para você, claro, como profissional, lidar? Seria esse período da adolescência, onde os jovens tendem a se impor diante da sociedade e tem de realizar tarefas que são extremamente trabalhosas, né? Como você passar num vestibular, escolher uma profissão, é muita coisa num curto espaço de tempo. Ou aqueles que são mais idosos e vêm, por exemplo, que estão no fim da caminhada, mas ainda tem muita vida pela frente e não querem jogar a toalha, querem ainda continuar como empreendedores, pessoas que sonham ainda em trabalhar, em estudar e realizar novos projetos. Qual é a fase mais trabalhosa para você como uma especialista em inteligência emocional? Então, eu decidi trabalhar com essa fase, essa faixa etária adolescente, porque justamente eu acho que é a fase mais difícil da nossa vida, né? É uma fase onde a gente ainda não tem a maturidade necessária e tem que tomar várias decisões que servem para a vida, né? Acho que é a primeira vez, talvez, na vida que a pessoa vai ter que tomar uma decisão que impacta na vida futura dela, né? Porque antes, quando a gente é criança, os pais, na maioria das vezes, é que tomam as decisões todas. Mas na adolescência, você, como bem disse e falou, tem que escolher a carreira profissional, né? Decidir se vai continuar morando na mesma... Ou se vai fazer faculdade em outro lugar. Tem que decidir várias coisas, né? Se sai de casa ou se fica em casa. Tem muitos jovens que começam a trabalhar nessa época porque precisam ajudar a família. Então, é uma fase com muitas demandas, mas ainda não existe a sabedoria e a maturidade necessária, muitas vezes, para lhes dar a autoconfiança de tomar essas decisões, né? Eu acho que quando a gente está mais velho, já quer mudar de carreira, está chegando ali no final, na aposentadoria, mas não quer parar de trabalhar, a gente, pelo menos, já tem a maturidade, já tem aquela sabedoria sênior que vai nos conduzir de uma forma melhor, né? A gente consegue lidar emocionalmente melhor com isso do que um jovem, né? Que muitas vezes acaba partindo até para o extremo, se a gente não toma cuidado. Verônica Duncker, olha, foi um prazer enorme tê-la aqui no Revista Brasil. Desejo a você um feliz ano novo. Muitíssimo obrigado mais uma vez pela atenção que você se dispôs a dar a todos os ouvintes aqui da Nacional em todo o país. E eu desejo a você um excelente 2022, está certo? Eu que agradeço. Também desejo a vocês um ótimo 2022 com muita esperança e muita tranquilidade. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Brasil Obrigado.